Secretário, que obra é essa aqui? Essa é uma obra de dobrar a capacidade de água de Macaé. Particulação nova, de 600 milímetros. Vem água bruta, tratamento, e vai voltar a água tratada que vai até o Lago Mar, nova rede de água. E essa água vem da onde? Vem da Severina. Aonde que é a Severina? Vem da BR-101, em frente à termoelétrica. Ah, tá. Vem toda a dilação, essa acumulação está vindo de lá, trazendo água bruta e voltando com água tratada até o Lago Mar. Aonde? A gente vai ser toda essa rede. Aonde que ela vai ser tratada a água? Morro Santana, na estação de tratamento da CEDAI. Já existe? Já existe lá uma caixa de 5 milhões de litros para fazer um novo tratamento para poder abastecir a cidade. Você acha que o problema da falta d'água em Macaé acaba quando? Se tudo der certo a partir do segundo semestre do ano que vem, deve estar tudo resolvido. Tem problema de travessia de Petrobras, em cima de tubulação de gás, ponte, em cima de rio. Isso aí demora um pouco. Uma obra de arte demora um pouco mais. E a CEDAI é um trabalho específico da CEDAI. Só ela pode fazer isso. Então, os Macaenses não vão ter mais problema de água no final de 2015, 2016, com certeza. Não só os Macaenses, como o Lago Mar. Por conta de Macaé, na saída do Macaé, está dançando a África sem água lá. Então, a gente vai estar trabalhando para colocar essa água lá. Deus quiser. Os governos anteriores inauguravam cano, cano mais água mesmo que chegava. Tem um cano, eles colocaram. Tem um cano. Hoje, o cano já está na rua. O cano já está no chão. A Prefeitura já colocou o cano na terra. Só está faltando agora a parte da CEDAI e botar água no cano. E a parte mais difícil já foi feita. Ok. Obrigado e parabéns. Um abraço.